Qual é o seu nome? Inara. Inara e? Josiane. Josiane. Quem tinha vício? Mãe. Sua mãe? É. Você que lutou pela sua mãe. Sim. Tinha vício de quê, Josiane? Eu comecei com cocaína, depois passei para o crack. Quanto tempo no vício? 25 anos. Parava, não ficava bem quando eu parava. Cheguei a parar cinco anos, mas não ficava bem. Ficava em depressão, daí recaía. Nesses cinco anos que a senhora ficou sem usar, famoso adicto em recuperação limpo, a senhora se internou? 18 vezes. 18 internações? 18. Nesses cinco anos, a senhora ficou sem usar a química, mas psicologicamente falando, a senhora continuou viciada. Quer dizer, com depressão, com vontade. Tomava medicamentos? Tomava. O que você enfrentou com a sua mãe, vendo ela no vício da cocaína, do crack, assim? Então, eu tenho 30 anos hoje. Eu lembro quando eu tinha cinco anos, que a mãe começou primeiro bebendo em casa, na maconha. E eu e minhas irmãs sofremos muito com a mãe. Daí, a minha irmã mais velha, a do meio, a gente ficava na porta esperando a mãe. Ela demorava, saía, demorava três dias fora. A gente ficava na porta esperando ela. Quando ela chegava, ela nem olhava para a nossa cara e ia direto dormir. Você tinha cinco anos? Tinha. E as suas irmãs? A Nájula tinha três e a outra veio depois daí. Tudo novinha, tudo criança? Aham, tudo pequena. Daí a avó cuidava de nós por causa do problema da mãe. E aí, quando você foi crescendo, você foi enfrentando o quê? Foram 18 internações. Você viu tudo isso? Sim, a gente cresceu acompanhando esse problema da mãe. Ela saía, ficava vários dias fora de casa, ficava em hotel, apanhava na rua dos traficantes. Já chegou a ser estrupada, já, por causa da droga. Muitos problemas a gente passando, vendo ela passar. E a gente cresceu vendo isso. Começou a vir no tratamento por ela. Foi você que deu início. Isso, uma amiga minha vinha aqui na Universal, daí falou da cura dos vícios. Aí começou a vir, e aí, tem quanto tempo? A senhora está vindo? Três meses. Três meses. Nesse período todo aí de internações, 25 anos, sua vida parada só por conta do vício? Só por conta do vício. Porque não adiantava nada, eu parava e não ficava bem. Aqui, nesses três meses, a senhora veio, passou por essa desintoxicação, mental, espiritual, vontade, desejo, depressão. E aí? Não tenho. Agora ficava sem usar, mas ficava com vontade, ficava deprimida, ficava mal. Eu ficava mal, agora não. Agora eu fico bem, tenho prazer em viver. Mudou a mente, mudou tudo? Mudou a mente, mudou tudo. E aí? Outra mãe? Outra mãe, outra avó, tem uma bebê de um ano, sete meses. Antes a mãe não aguentava cuidar, agora ela fica o dia inteiro, cuida da neném, brinca. Outra mãe alegre, disposta, disposição pra cuidar de casa. Vida nova. Vida nova. Permaneça firme, tá? Deus tem coisas novas e maiores. Deus tem coisas novas e maiores.